Oi pessoal, aqui é a Júlia Beto do Livros e Bolinhos e esse é mais um Júlia Beto Responde, finalmente! No último na minha caixa de correio eu expliquei o que aconteceu, eu não consegui gravar, mas finalmente agora estou conseguindo e já tenho as perguntas, espero que seja um ótimo vídeo, que vocês curtam. A maior parte do vídeo de hoje eu vou falar sobre jornalismo, a maior parte das perguntas do vídeo são sobre isso e tem algumas outras variadas no final. Bom, a Andressa Leite, eu não me lembro, gente, eu não revi os vídeos antigos, tá? Então eu vou fazer num formato aleatório, vamos ver como sai. Bom, a Andressa Leite, ela comentou que no ano passado, aliás, no ano passado não, deixa eu ver, que quando o Júlia Beto Responde começou, há muito tempo atrás, ela estava entrando no curso de jornalismo da PUC de Campinas e ela comentou que eu fazia na PUC do Rio e ela quer saber se o curso ajudou na hora de criar o Livros e Bolinhos e se era aquilo que eu esperava. Bom, vou responder ao contrário. Sim, o curso era bem o que eu esperava, talvez me surpreendeu em alguns pontos específicos, como a parte teórica, talvez eu tenha sentido falta um pouco de alguns itens dentro do currículo, mais a universidade me proporcionou, né, me deu a chance de preencher essas lacunas pegando matérias eletivas, né, optativas e tal, de outros departamentos. Então, foi um curso que eu gostei muito, terminei a faculdade realizada, tendo certeza que, assim, era aquilo, sabe, sem arrependimentos. E se a faculdade ajudou na hora de criar, mais ou menos, assim, eu acho que a minha vontade veio, mesmo quando eu trabalhava no portal de notícias, né, da PUC aqui do Rio, que é o portal PUC Rio Digital, eu era subeditora da parte escrita, né, de texto. Então, eu gostava muito daquilo e o blog surgiu mais ou menos nessa época, quando eu tava por lá. Então, mesmo que não tenha influenciado diretamente, com certeza ajudou. A Paulinha comentou que sabia, né, que eu ia me formar em jornalismo e que ela tem a impressão que eu adoro, sim, adoro mesmo, gostei muito, como eu comentei. Ela quase sempre quis fazer jornalismo, mas de tanto ouvir que era muito tímida e achar que não passaria no vestibular, ela acabou colocando comunicação como a segunda opção e indo fazer a faculdade de letras. Ela se decepcionou com as letras, né, e tem pensado em trabalhar na área de jornalismo e produção editorial. O medo dela é mudar de curso, né, a essa altura do campeonato, que ela não especifica qual é, e acabar se decepcionando. Então, ela quer saber se eu tenho como dar uma ideia do curso como alguém que conhece. Tá. Olha, infelizmente, cada universidade tem um estilo de curso. A grade curricular acaba sendo muito diferente. Eu só acho que, assim, jornalismo e produção editorial, apesar de ser tudo na área de comunicação, são coisas bem diferentes que não têm nada a ver. Se você gosta de trabalhar com livro, vá fazer produção editorial, porque dentro do jornalismo, você trabalharia, assim, na área de comunicação de uma editora, você não editaria, né, você poderia trabalhar, óbvio, num caderno de cultura, mas não é a mesma coisa. Então, primeiro, você tem que decidir que área você quer mesmo, tá. E aí, ela coloca aqui algumas questões separadas. Que características eu acho indispensáveis para o estudante de jornalismo? Cara de pau, não. Não exatamente cara de pau, mas, assim, vontade. Ter vontade e curiosidade, principalmente. A cara de pau vem com o tempo, porque, às vezes, você vai acabar precisando utilizar isso. Então, eu acho que, principalmente, ser curioso. Ter vontade de conhecer as coisas, de conhecer o teu entrevistado, de conhecer o assunto que você está estudando, a matéria que você vai fazer. Se você trabalhar em outras áreas de comunicação, que não a reportagem, né, ali, aquele hard news, ter a curiosidade de estar sempre correndo atrás, estudando, conhecendo mais. Então, eu acho que, se tiver que escolher uma característica, eu acho que seria isso, a curiosidade. Qual o conceito mais errado que as pessoas têm no curso? Todo mundo acha que vai sair de jornalismo e vai parar na bancada do Jornal Nacional. Não, não vai, querida. Jornalismo, assim, é uma profissão que tem uma área muito grande. Você tem muitas opções. Você pode fazer muita coisa. Você pode fazer praticamente tudo sendo jornalista. Até malabarismo no sinal. Você, enfim, pode trabalhar com assessoria de imprensa, assessoria de pessoas, assessoria de empresas, né, mesmo. Trabalhar em área de comunicação de emergência, que várias empresas, como Petrobras e tal, tem essa área, que são aqueles... aquelas pessoas que vão cuidar da imagem da empresa na hora de um desastre ambiental, por exemplo. Você pode trabalhar com mídias sociais, pode ser repórter, pode ser, por exemplo, repórter de matérias especiais, de hard news. Hard news são aquelas matérias de dia a dia, né, o que você vê no Jornal Nacional, o que você vê no Globo, por exemplo. Nossa, tem uma infinidade, assim, de coisas que você pode fazer. São muitas opções mesmo, mesmo, mesmo. Eu não consigo nem enumerar. Você pode ser professor, você pode escrever livro de comunicação, pode ser pesquisador da área de comunicação, por exemplo. Então, assim, tem uma gama muito grande. Pode ser trabalhar com produção, pesquisa. Então, tem muita, muita coisa que você possa fazer. Então, eu acho que o conceito mais errado é esse. As pessoas acham que quem faz jornalismo, se não sair dali pra bancada do Jornal Nacional, não venceu na vida. E não é bem assim. Graças a Deus, né, até porque a bancada do Jornal Nacional só tem dois lugares, imagina. Concorrer com o Bonner. Como é o mercado de trabalho? Eu acho que eu já comentei. É bem amplo, bem variado. As pessoas reclamam de falta, de oportunidade, sim, mas como em qualquer outra profissão, das que você corra atrás, você consegue, sim. Hoje em dia, com um jornalista em cada esquina, é verdade, qual o diferencial que o jornalista tem que ter pra se destacar? Primeiro lugar, diploma. Esse papo de que diploma de jornalismo foi abolido, não importa, é maior que o que eu já vi na vida. Eu não conheço uma empresa de renome que tenha ainda contratado um jornalista novo sem diploma. Óbvio que você tem os figurões, né, aqueles jornalistas muito antigos, que na época deles realmente nem precisavam de faculdade. E são maravilhosos profissionais. Eu não tô dizendo que quem não tem diploma não é bom profissional. Só tô dizendo que é um diferencial ter o diploma. Porque pode ser que a pessoa tenha ido pra faculdade e não tenha estudado nada. E a pessoa que não tenha ido, tenha estudado muito mais, enfim. Mas no fundo, cara, na hora do vamos ver, isso pesa no currículo, sim. Pelo menos na pouca experiência, né, que eu tive nessa área, eu posso dizer isso. Mas nada contra quem não tem diploma, acho que cada um escolhe o que quer fazer e se, espero que tenha muito sucesso, enfim. Varia de cada um, eu escolhi teu diploma. Muitos colegas de curso abandonaram o jornalismo e foram fazer publicidade, por exemplo, na época que saiu a desobrigatoriedade do diploma, por exemplo. Bom, tô falando pra caramba, né, coisa de jornalista. A timidez é uma característica determinante pra quem pensa em fazer o curso? Mais ou menos, assim. Eu estudei com pessoas muito tímidas, mas eu acho que você tem que saber a hora de deixar essa timidez de lado. Porque você vai precisar, sim, às vezes, ser cara de pau. Você precisa, às vezes, saber se impor dentro da profissão. Mas eu acho que tudo isso são coisas trabalhadas dentro da própria, que você consegue trabalhar dentro da própria faculdade enquanto você estuda. Eu acho que você acaba se soltando dependendo das matérias que você fizer. Eu fiz matéria de televisão, né, que a gente ia pra estúdio apresentar a telejornal. E era muito legal e ajudou muito, muito mesmo. E outras matérias maravilhosas que eu fiz. Então, eu acho que depende de você correr atrás e não deixar essa timidez ser uma pedra no teu caminho. E a última pergunta dela, ela comenta que já tem 21 anos na época, né, hoje em dia ela já deve estar com 22, 23, sei lá. Caso eu começasse, digamos, ano que vem, me formaria velha? Olha, eu não sei se você seria velha pro mercado, como você coloca. Mas, na minha opinião, não. Porque, hoje em dia, as pessoas estudam mais tarde, estudam mais tempo e acabam se inserindo no mercado tarde. Desde que você corra atrás de um estágio e tal, eu acho que, assim, é minha opinião de fora, gente. Eu sou leiga nesse negócio de mercado e tal. Então, pode ser que eu esteja falando uma grande besteira, mas eu acho que isso não é problema. Desde que você seja um bom profissional, um competente no que você faz, dedicado, esforçado, eu acho que isso não é problema nenhum. Então, boa sorte, Paula. Depois me conta o que você escolheu fazer da sua carreira e tudo mais. Fazer da sua vida, né, que carreira seguir e tal. A Fran... Lembrando, gente, que todo mundo que tiver blog, eu vou deixar os nomes aqui embaixo com os links. A Fran é do The Serial Reader. Ju, você é formada em jornalismo. Sim, há um ano. Uhul. Como foi pra você escolher da profissão? Foi fácil? Ficou em dúvida entre outras? Não, foi super fácil. Na verdade, eu escolhi na quinta série que eu queria fazer jornalismo, quando eu entrei pra Papeleta, que era o jornal da minha escola. E aí eu decidi, tipo, eu tinha certeza que era isso que eu ia fazer. Em determinado momento, no terceiro ano já, eu senti muita vontade, talvez, de estudar história, ser professora de história. Mas eu acho que foi uma fase meio negra, assim, sombria da minha vida. E aí isso durou, tipo, um mês. O jornalismo sempre esteve lá. Óbvio que depois, já na faculdade, eu pensei que talvez eu pudesse trabalhar com livro, né, com produção editorial, mas acabei deixando de lado a ideia e agarrei no jornalismo. Mas a decisão mesmo veio lá na quinta série. E nunca mudei de ideia oficialmente. A Julie, do Cozinha da Julie, disse que vai me fazer duas perguntas. Uma é, você, assim como eu, se formou em jornalismo. Você trabalha nessa área? Pensa em fazer algo relacionado ao jornalismo cultural? Ou abrir um andar e trabalha em outra coisa? Bom, eu trabalho mais ou menos na área. Como eu disse, jornalista pode fazer muitas coisas diferentes, tá? E eu trabalho com uma espécie de assessoria. Então, é dentro da área de jornalismo, mais ou menos. Tem muitas nuances dentro da área de jornalismo, mas pega também muitas outras áreas. Mas é, eu trabalho numa empresa de comunicação. E eu gosto, gosto da área. Eu já quis trabalhar com jornalismo cultural, tipo, trabalhar de segundo caderno, por exemplo. Mas acabei enveredrando, assim. Enveredrando. Acabei indo por outro caminho. Que foi sair de redação, de jornal, site, revista, TV. Pra ir trabalhar numa coisa um pouco menos frenética. Digamos assim. Porque redação é muito frenética. O ritmo é alucinado. E aí eu parei pra pensar que eu queria... Os meus projetos de vida não me permitiriam ser repórter de rua a vida inteira. Porque eu pretendo casar, ter filhos, cuidar desses filhos e ter um horário, ter uma rotina. E apesar de amar não ter rotina hoje, né? Minha rotina é uma loucura. Eu acho que no futuro isso poderia acabar me incomodando. Então é isso. Por enquanto eu tô feliz. Posso mudar de ideia a qualquer momento. Graças a Deus, né? A gente vive num mundo. E o jornalismo é uma área que me permite buscar várias outras oportunidades. Bom. Engraçado. A segunda pergunta dela tem a ver com o que eu falei. Que é como você consegue se organizar pra trabalhar, namorar, ler, manter o blog, ser escoteiro e se divertir. Como você organiza a sua vida pra acabar todas essas coisas. Bom. Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes. Em outro Júlio Veta Responde. Só que eu não me lembro em qual exatamente foi. E na verdade hoje em dia eu trabalho. Hoje. Hoje é dia 29 de março. Quer dizer. São meia noite e pouquinho. Então já são 29 de março. Eu trabalho. Eu faço curso de francês. Faço jazz. Tô fazendo as aulas práticas da autoescola. Balé. Sou chefe escoteira. Chefe de uma tropa sênior num grupo escoteiro. Ajudo na coordenação do ramo sênior regional. Aqui no Rio de Janeiro. Tenho a minha família. Óbvio. Assisto o UFC sempre que tem. Tenho meu namorado. Tenho meus amigos. Com quem eu costumo sair sempre. Tenho os livros. Tenho o blog. E acho que eu não esqueci nada. E tenho um projeto mirabolante pra colocar em prática. Minha vida é uma loucura. Eu durmo muito pouco. Não sou feliz dormindo muito pouco. Eu amo dormir. Mas é a forma como eu vou levando. Eu não sei explicar exatamente como. Eu simplesmente vou levando. É como se eu fosse uma malabarista. E equilibrista ao mesmo tempo. Mas eu sei que isso não é saudável. Eu pretendo diminuir as coisas. Com os pouquinhos. Conforme eu for conseguindo. Com o passar do tempo. Mas eu realmente não sei como eu consigo. Eu acho que dormir pouco é uma das respostas. Só que dormir pouco não é bom. Então acaba sendo uma bola de neve muito doida. Mas é isso. Eu acho que é... Não sei. É não pensar muito. Porque se eu for parar pra pensar em tudo isso que eu faço. Eu acho que eu vou surtar. Então eu só vou levando. Não vou vivendo. Não foi uma explicação muito boa. Mas é porque realmente não tem explicação. Porque eu não vou dizer pra vocês que meu segredo é um vira-tempo. Que eu uso e tal. Porque não é. Infelizmente quem deram. Eu tenho até uma réplica, né? Mas não funciona. Bom. Continuando. Bom, pra vocês verem, né? Como eu lido com isso. São meia-noite e onze. De quinta para sexta. E eu estou aqui gravando. Fazendo minha irmã de doze anos. Ficar acordada para me ajudar. Olha que legal. Assim que eu lido com a minha rotina. Isso porque eu saí pra jantar com o namorado. Voltei. Assisti um negócio na TV que eu queria e tal. Show de bola. Vamos lá. Uhul. Espero que eu sobreviva. Bom. A Annelisa. Ela. Mudando agora de assunto. Acabou a parte do jornalismo finalmente. Pra quem não estava curtindo. A Annelisa pergunta. Ju, nos outros vídeos você disse que jogava RPG. Você ainda joga? E você já leu algum livro baseado em RPG? Tipo, Crônicas de Dragonlance? Vou responder ao contrário. Não. Nunca li nenhum livro baseado em RPG. Mas já comecei a escrever um livro. Que era a história que eu jogava no Vampire. Mas enfim. Por falta de tempo. De mil coisas. Eu acabei não levando adiante. Mas eu nunca li um que fosse realmente baseado em RPG. Engraçado que eu acho que isso não me atrai. Tirando os livros de RPG. E eu jogo mais ou menos. Assim. Eu estou sem jogar. Já tem um ano. Mas assim. Se alguém virar pra mim e falar. Bora jogar RPG hoje. Eu vou jogar RPG hoje amarradona. Eu amo. Gosto muito. Jogo Vampire. Principalmente. É meu jogo favorito. E joguei muito também. Anos assim. Atrás de Dungeons & Dragons. Que é o D&D. Que é medieval. Joguei Call of Cthulhu. Também muito legal. Joguei... Um que eu comecei a jogar. Que era um japonês. Que eu esqueci o nome. Mas principalmente Vampire. Vampire é o que eu mais jogo. É o que eu vinha jogando. Até um ano atrás. Quando eu precisei parar. Eu assim. É um mestre. Ficou com a vida atribulada. Eu também. Meu namorado também. Então não rolou. Mas eu gosto muito. Sou apaixonada por RPG. Inclusive eu já joguei RPG até em fórum. Sabe? Eu comecei na verdade jogando RPG. Num joguinho de tabuleiro. Quando eu era criança. Na casa de um amigo. De uma amiga. O irmão dela tinha. A gente jogou. Depois eu joguei em fórum muito tempo. Um RPG de Harry Potter. Que eu era apaixonada. E mudou a minha vida. Enfim. Vou falar sobre isso. Uma outra oportunidade. E eu jogo. No momento não. Mas eu me considero uma jogadora de RPG. Bom. A Bruna Lima. Do By Bruna Kitty. Perguntou. Faz tempo que. Faz tempo que você joga RPG. Como começou. E qual você está jogando agora. Como eu comentei. Não estou jogando nenhum agora. Eu jogo oficialmente. Esse de fórum. Eu jogo desde 2004. Quando eu tinha 15. 14 anos. Então eu vou fazer 24. Então eu já tenho uns 9 anos. O RPG de tabuleiro. Eu comecei a jogar. Já nessa. Com 15. Então. Também. Tenho uns 8 anos. É. Estou com 23. Faço 24. Então é isso. Tenho quase 9 anos. Jogo há muito tempo. E começou assim. Tinha. Eu não sei como. Eu descobri um fórum de RPG de Harry Potter. E aí comentei com um amigo. E aí comentei com outro. E aí comentei com um chefe escoteiro que eu tinha. E ele começou a jogar. E ele me contou que ele mestrava. E aí ele convidou as pessoas que jogavam com a gente. Depois de um tempo. Para fazer uma mesa. Que é o que a gente chama. Mesa de RPG. De vampire. E aí foi assim. Começou. A gente nunca mais parou. A gente jogou com o mesmo grupo por anos. A gente jogou a mesma história por anos. E foi assim. Mais ou menos que começou. Uma coisa. Meio. Ah. Sem querer. Chamei um. Chamei outro. Quando juntou. E o mestre. Vamos jogar? Vamos. Foi isso. Simples assim. Não tem nenhuma história legal. Bom. Estamos quase acabando. Galera. Calma. Só faltam duas perguntinhas. A Paloma Alves dos Santos. Parabeniza pelo blog. Muito obrigada Paloma. E pergunta. Quais são seus sites preferidos para comprar livros? E como você sabe que é confiável? Bom. Eu compro mais ou menos sempre nos mesmos. Então eu não tenho muito problema de confiança. Se eu quisesse saber se era confiável ou não. Eu jogaria no reclame aqui. Para ver se tem muita reclamação. Pesquisaria no Google. Para ver se tem alguma coisa no Procon. E tudo mais. Mas como os que eu compro são sempre os mesmos. Apesar de terem reclamação. Eu confio. Eu vou te contar quais são. Principalmente o Submarino. Saraiva. Submarino. Saraiva. Aí às vezes. Americanas e Siciliano. Quando tem promoção. Porque às vezes eles fazem umas promoções muito boas. E dos internacionais. Às vezes na Amazon. O frete é muito caro. Muito no Book Depository. Ou Depository. Que seja. Que vende livros em inglês com frete grátis. E no Better Road Books. Que vende livros usados. A maioria dos meus livros do Senhor dos Anéis. Por exemplo. Eu comprei lá. Que eram edições que não existiam mais. Então eu comprei tudo por lá. São esses os sites que eu uso. E realmente confio. Bom. Para terminar. Pergunta do Raim. Ai. Eu sempre esqueço Raim. 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 Não sei. Desculpa. Por favor. Depois me corrija nos comentários. Bom. A pergunta é a seguinte. Você tem algum cartão de submarino. Saraiva etc. Para comprar. São várias perguntas. Para comprar livros. Não. Acha que vale a pena. Como funciona. É necessário pagar alguma taxa. Bom. A maioria deles tem anuidade grátis. Funciona como cartão de crédito normal. Só que seu limite é 95% para comprar no site. E eu não tenho. Porque eu acho que seria um descontrole muito grande. Eu uso só os meus cartões de crédito. Então isso é uma forma de eu controlar. Quanto eu estou gastando. Enfim. Eu prefiro assim. Apesar de terem várias vantagens. Como juntar ponto e tudo mais. Eu não curto muito a ideia. Eu prefiro ter os mesmos cartões de crédito. Para comprar as minhas coisas da vida. E os livros também. Mas se você não tem nenhum. Por exemplo. E quer um cartão de crédito para comprar livro. Eu acho que super vale a pena. Mas confere as regras. Tem que ler sempre aquelas letrinhas miúdas. Para ninguém sair te cobrando um dinheirão. E foi isso gente. Ufa. Finalmente vocês não devem nem estar mais aguentando. Mas bom. Espero que vocês tenham gostado. Depois de tanto tempo sem. Eu tentei fazer. Tentei. Como é que eu faço? Vocês mandam as perguntas. Eu tento reunir. A maior parte possível sobre o mesmo assunto. Para não ficar tudo picadinho. Aí eu já tive todas as dúvidas de uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Por favor comentem e avisem. Eu vou deixar aqui um link. Vou deixar dois links. O link para o formulário do Ju Oliveira Responde Comum. Que é esse. E vou deixar um link especial. Para o formulário do Ju Oliveira Responde. Que é o próximo. Especial. Férias em Orlando. Como vocês sabem. A maioria. Eu fui passar férias em Orlando. Na Flórida. Passei 15 dias lá. E muita gente tinha várias perguntas. Sobre os parques da Disney. Sobre o parque do Harry Potter. Sobre lojas. Sobre compras. Várias coisas. Então vocês podem perguntar qualquer coisa. Desde. Ah. Como é que foi o voo. Até. Sei lá. Onde é melhor comer dentro do parque. Sei lá. Do Epcot. Por exemplo. Tá. Eu vou contar tudo para vocês. Podem perguntar bastante. Ainda vou dar algumas dicas. Caso ninguém pergunte sobre as coisas que eu pretendo falar. Então os links estarão aqui embaixo. E eu finalmente vou ficando por aqui. Deixar vocês em paz. Mas antes de vocês irem desligarem o vídeo. Sei lá. Para dormir. Para comer. Para sair. Para fazer alguma coisa melhor. Por favor. Não deixem de comentar. Se você está vendo o vídeo no Youtube. Entre em www.livrosbolinhos.com E comenta por lá também. Então é isso. Espero ver vocês em breve. Com o próximo Joia Liveta Responde Especial. Uma ótima Páscoa para todos. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo.